E ficou na alfândega, eu não fiquei sabendo. Dois, três dias depois, a presidência notificou a alfândega que era para ir para o acervo. Mas para ir para o acervo, mas para ir para o acervo, mas para ir para o acervo. Nada de mais. Poderia, no meu entender, a alfândega ter entregue, iria para o acervo e seria entregue à primeira dama. O que diz a legislação? Ela poderia usar, não poderia desfazer isso daquilo, só isso. Eu agora estou sendo crucificado no Brasil por um presente que eu não recebi. E outra coisa, eu vi alguns jornais, de forma maldosa, dizendo que eu tentei trazer joias ilegais para o Brasil. Não existe isso. A alfândega foi notificada? Eu tenho documento para te dar aqui agora. Se quiser uma cópia, eu te passo por zap. Isso aconteceu três dias depois da chegada da comitiva do ministro das Minas e Energia. Me acusam, me crucifico por um presente que eu não recebi, nem a primeira dama. Até o valor daquilo foi uma surpresa para mim. 16 milhões que estão dizendo no Brasil, não sei. Pode até ser que seja verdade. Mas o uso do avião da FAB, que foi usado para... Não mandei nenhum avião da FAB. Por que avião da FAB? E por que você não questiona o PT usando a FAB? Pera, 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 pera um pouquinho. Eu não mandei avião da FAB buscar nada. Eu vi uma matéria, o funcionário, porque tem estabilidade e não entregou. Meu Deus do céu, para de maldade, para de maldade. Eu nunca abusei de autoridade com ninguém. Com ninguém. Depois, quando me acuso de cartão corporativo, o meu cartão corporativo particular, eu nunca saquei um centavo e nunca paguei um pastel cartão corporativo meu. Eu dou agora para vocês o extrato de 48 meses zerado do meu cartão corporativo. Querem me comparar com o Lula? Não dá para comparar. Não dá. Não dá. O Lula é imbatível. Narrativa. Não tenho nada. Outra coisa. A empresa fala uma coisa absurda. Eu teria que pagar 50% ou teria que pagar 8 milhões. De onde arranjar 8 milhões de reais, meu Deus do céu? Eu sou um cara. Eu sou um cara que... Eu sou uma pessoa que não tenho bens para bancar tudo isso aí. Isso aí, prefeito. Ponto final.